Eu, se pudesse, no nosso RH, eu gostaria de contratar a pessoa avaliando ela dentro de uma modalidade esportiva. Tem que aproveitar a vida, Rodrigo. A vida é um presente pra gente. Tem que agradecer as habilidades, né? Evitar as distrações. Eu procuro sempre comemorar. Sempre fiz as férias de aniversário nas minhas filhas. Comemorei um pouco antes da pandemia, 25 anos de casado. Esse ano eu tô completando 27 anos de casado. Então eu sempre comemorei as boas memórias, entendeu? Porque é muito rápido. Você imagina, eu tô com 54. 18 em Anitta. Só pega esse tantinho, que foi, parece que eu cheguei ontem em Blumenau. Pega aqui esses 36 que eu tô aqui e coloca em cima dos 54. Acabou. A festa, numa boa expectativa. Então vive bem agora. Vive bem em casa. Cuida do teu coletivo. Que a tua empresa tenha harmonia. Que a tua família tenha harmonia. Não tem como você tá feliz se a tua casa tá toda desestruturada. Alguém tá triste. Ou você tá feliz se lá na tua empresa tá cheio de problema. Então vive o dia a dia. Alimenta isso. Rega. E é como banho. É todo dia, né? Tem que se preocupar com isso. Tu é uma pessoa assim... Como tu pratica esporte, jogos... Eu até fiquei curioso quanto a isso, porque hoje a gente vê escolas que... Que eu digo assim, por exemplo, esporte, que nem conta um ponto mais. E, claro, eu tô dando a minha opinião, né? Como eu falei, aqui a gente conversa sobre tudo, mas... Tu parece ser uma pessoa muito bem resolvida de saber aproveitar e saber... Parece assim, tu sabe lidar com... Porque, como se diz, o doce nunca é tão doce, você é um amargo. Então tu aprende a lidar com pequenas derrotas. É, no discurso aqui é mais fácil. No dia a dia, não é assim. Sim, claro que é. Eu concordo contigo. Tem dia que se tu chegar lá em casa, aparece um morro do alemão. Não vai pensar que é tudo uma maravilha. Não, eu concordo. Na empresa também tem dias bons e ruins, né? Ah, isso sem dúvida. Eu adoro tirar essa gourmetização de que tudo é maravilhoso. Não é. Mas o meu ponto era assim, as pessoas que sabem aproveitar um pouco mais a jornada, parece que sabem lidar com as derrotas também. Que qualquer pessoa tem. Tem, e é delas que vem os acertos, né? E daí eu falo das crianças hoje, que eu digo, tem esportes, tem escolas que hoje, por exemplo, se vai ter partida de futebol, não contam um ponto. Porque eles não têm perdedor. E aí, de novo, toda a minha opinião é falo, pô, mas o que na minha infância me fez a diferença foi o esporte, foi eu saber lidar com derrotas, que aquilo ali é um pequeno projeto de fazer eu lidar com a vida. Porque a vida tem pontos baixos e pontos altos, sabe? Não sei se tu compartilha disso, né? Compartilho. Eu, se pudesse, no nosso RH, eu gostaria de contratar a pessoa avaliando ela dentro de uma modalidade esportiva. Ou jogando bola, ou jogando qualquer. Quando a pessoa tá jogando, ela mostra a verdadeira personalidade dela. É. Concordo, é interessante. É, você sabe que tem aquele amigo que ele é agressivo, ele fica mais agressivo no jogo. Você sabe que aquele que é indiferente, interessante, ele joga, se diverte e tal. Aquele que quer ganhar, ele quer ganhar de qualquer maneira. E ele... O jogo demonstra muito a personalidade. É verdade, demonstra. Claro, eu... O que é legal é que tem várias situações e várias formas que servem pra diversas áreas. Mas eu acho que o principal é aquela pessoa que, pô, consegue entender a derrota e parar e ainda... São poucas pessoas que eu vejo, assim, geralmente atletas de altíssimo desempenho e que são exemplos que aquela pessoa que, ela mesmo ela ter perdido, ela tá feliz porque ela descobriu onde ela errou. Isso, assim, eu não sou assim. Eu fico putaço, tipo revoltado. Analiso o que eu errei, o que eu posso melhorar. Mas tem aquele cara que tá feliz só por ter, assim, meu, adorei, porque agora eu descobri o que eu errei. Na próxima, eu vou fazer melhor. Eu vi um vídeo do Senna aqui, mais competitivo que eu errei do Senna, impossível. Agora, em que ele ficou, eu acho, tricampeão. O Gert Gerber era o segundo piloto da McLaren, mas não tinha ganhado nenhuma... Nenhum grande prêmio. Ele deixou, foi deixando ele encurtar na última volta pra ele ter a vitória. Isso que ele é competitivo. Ele queria mais um e mais um e mais um. Entendeu? Então é uma grandeza, é uma coisa de cada um. Agora, essa questão do esporte, o que acontece, Rodrigo? Por um grande período, o mundo se dividiu na maneira de encarar a educação. Então, chegou um momento que as pessoas falavam o certo é no Japão, é em Singapura, é na Coreia do Sul, que o que se discute ali? As habilidades cognitivas. Tem que ser bom ali em física, matemática, tá, tá, tá. E agora, mesmo esses países viram um avanço que teve os países nórdicos, Finlândia, Dinamarca, Finlândia principalmente, que as habilidades não cognitivas, elas têm um peso muito grande. Então, os caras estavam... Sabiam tudo de física, matemática, mas não sabiam falar com um amigo, não se relacionavam. Os soft skills, os relacionamentos. O próprio Japão, Coreia, estão saindo das cognitivas, não saindo, mantendo, mas desenvolvendo essas outras habilidades também não cognitivas, que são socialização, toda essa parte. E essa parte do esporte é uma das habilidades que era o momento de interação da criançada. E não se dá muita bola pra isso, entendeu? Eu concordo. Eu acho que o esporte... Arte marcial é uma coisa que eu acho muito legal. Eu, na minha opinião, acho que é interessante. Ela ensina muitos valores. E eu concordo. Acho que essa parte... Eu vejo muito que a educação no mundo em si, ela está na hora de ela mudar no conceito de... Bem, isso. Você tem que saber isso, isso e aquilo. Eu acho que eu até já dei esse exemplo, né? Que eu não lembro quem... Eu vi um vídeo que ele diz o seguinte. Se tu pegasse hoje, sei lá, 60, 70 anos atrás, congelasse um médico e um professor e descongelasse hoje. O médico não ia saber o que fazer. O professor ia continuar dando aula. Porque, assim, eu acho que as pessoas, cada uma tem o seu jeito, tem o seu tipo. Então, assim, por que eu sou obrigado a ser bom só naquilo? Por que eu sou obrigado a ser bom em matemática? Às vezes, pô, aquela criança, ela tem uma facilidade pra ser uma coisa. Vamos fortalecer aquilo que ela gosta de ser. Mas isso já se pensava lá atrás, um mundo que caminhou diferente, né? É, concordo. Minhas siglas estudavam na escola que se tornou visão, mas era um antigo frené, né? E o método frené, ele sempre, ele deixou seguir aquela área que a criança tinha facilidade. Então, e é o que a Finlândia faz hoje. Eu, por exemplo, eu me formei em Direito, mas eu tenho uma dificuldade enorme pra escrita, pra idiomas. Eu estudo inglês, eu tenho a dificuldade, não vai, olha pra pedir água e coisa, já me atrapalha. Mas, número, pra mim, é uma facilidade. Se você me falar um número, dificilmente eu vou esquecer. Um valor, tá? Isso é uma coisa que tá relacionada a mim. Que legal. E pra cada um, né? Cada um tem sua facilidade, né? É, é que eu via isso, assim, que, por exemplo, quando tu pega uma criança, no momento que, por exemplo, tu tem facilidade pra matemática, e não tanto pra ciência. O normal da escola ou dos pais, inclusive, era assim, tu tem que ser bom em ciência. E, às vezes, assim, não, tu precisa ser o, sabe, vamos saber o básico e vamos te jogar pra matemática, se você quer coisa nova de matemática. Vai voar aqui. Exato. Mas... Eu uso um jargão da Magazine Luiza, ó, vem ser feliz, né? É isso aí. Fala, Sapiens. Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu.